E aí No way Olá Começando a Temporada 2020 do canal Atrasado Talvez muito atrasado Pois é galera eu tava descansando aí Hoje é trote com Inscritos já deixa seu like E desfrute deste belíssimo Vídeo Alô é da barbearia? É da barbearia Vagabundo? É um cliente rapaz Que cliente Fala direito comigo É Vai mandar foto da linguiça? A foto da linguiça vai mandar? Cadê meus 2kg de linguiça Que você tá me devendo Tá me devendo linguiça rapaz É você mesmo Tá lá chorando ruim Você vai mandar ou não vai? É o cara que vai te bater Cadê minha linguiça? Tá mole nada rapaz Mano eu tô muito puto Tô puto não tem que tá mole não Tô cansado e mole Eu vou tacar na sua cara Você tá linguiça rapaz Liga lá do passo lá no celular Pizzaria Boa noite Tem pizza de miniscrafts Oi? Tem pizza de miniscrafts Que que é isso? Não sei bem o que quer dizer isso Tem não moço Aqui não é brincadeira Aqui é uma pizzaria Se você tá louco o problema é seu Eu tô pedindo Quero uma pizza uai Quebrou o telefone Boa noite Eu quero a pizza Tá ligado? Nós não vai vender pizza pra você tá bom? Por que não vai? Pede em outra Pede em outra pizzaria Não Porque aqui é uma pizzaria de família Não é pizzaria de moleque não Não é pizzaria Pede em outra pizzaria Pizzaria de maconheiro essa aí né não? Se você não parar de ligar eu vou chamar a polícia Entendi Aqui o telefone tem Bina tá bom? Eu também tenho Bina Então a gente com Bina Ah vai te pedir Eu tava torcendo pra alguém falar Bina Porque eu tinha visto um comentário sobre Bina Ainda bem Ainda bem Alô quem fala? Eu quero uma pizza aí cidadão Vem buscar amigo Vem buscar pra você de graça Pode vim buscar Caramba se eu for aí eu vou te estourar na porrada se eu for aí Tá falando muito pô Já tá daqui Cadê você? Não é que a cama da sua mãe é mó boa Pau nu Não dá pra sair da cama dela não Não vem ainda porque eu vou com aberta Vacilão Ô você tá com o kit malandro 2022 Pode encostar ó Pode encostar pegar pizza de graça seu É tudo seu Mas vem você mesmo buscar Não é cara que roubaram minha mortadela aí entendeu? Tem pizza pra você de graça Esfira de graça Refrigerante É buffet? Pode encostar ô vacilão Boca aberta do carai Mas vai ter bolo também Vai ter bolo também? Cadê o bolo? Pode encostar Vai ter bolo Vai ter bolo Agora eu que vou te caçar Então me caça Me caça Vem tipo a meu pinto Vem Quem vai te localizar vai ser eu Falou? Me dá quarenta minutos Tô andando no seu pé Palhaço Caramba você vai me hackear mano? Você é hacker? Você vai ver se eu andando no seu pé Quarenta minutos andando no seu pé O recado foi dado viu vacilão O recado foi dado Agora eu vou te caçar Vou te pegar aonde você tiver Abra um buraco e se esconde Mas e se eu morar no Acre? Falou no cu do caralho Vai ter bolo Boca aberta Mas e se eu morar no Acre? Você vai vir ainda? Foda-se onde você mora louco Eu vou te caçar irmão Meu marido acabou de sair da pizzaria Ele vai atrás de você Não se preocupa não tá? Ele vai trazer bolo? E aí boca aberta Ô você não tinha saído mano? Pra vir me pegar? Ô otário Eu vou na sua base buscar Na base? Base militar mano? Vamos ver de nós dois Qual é mais malandro então? Falou? Essa mensagem foi apagada Ó tu tem tempo eu também tenho louco Esta mensagem foi apagada Eu sou um robô Aham É isso mesmo Você é palhacinho tá no circo né? Eu... Você é um cabeça de lâmpada rapaz Eu peidei sucriso mesmo Ô prego Você arrastou o toba hoje? Já mano hoje já Ó qual é o seguinte Você já tá me falando ligado aqui Vai falando ai ó Vou tomar um banho fechou? Não beleza mano Beleza Vai lá você tá precisando Vai falar ai ó Vou tomar banho e vou te ouvindo beleza? Tá ouvindo? Tô ouvindo mano Você é muito vacilão mesmo hein? Boa noite Você tem manteiga? Você tem manteiga? É Não Trabalhamos com manteiga não É que eu acordei com fimose hoje Ah me desculpe mas não tem não tá? Mas e a minha fimose? Ó o seu nome tá aqui na Bina tá? Você vai querer brincar mais? Eu tenho Bina também vagabundo Eu tenho Bina também rapaz Eu vou te estourar Eu vou te estourar Eu vou te estourar Eu vou te estourar na porrada É isso mesmo rapaz Boa tarde Cadê a parte 13? Cadê os vídeos? Vídeo? Vídeo Que vídeo? É porque eu queria saber a música do início do vídeo Ah véi Hoje eu acordei com fimose entendeu? 3 minutos Mas quanto você cobra aí pra analisar o canal? 50 conto Caraca! Muito trouxa mano Conteúdo horrível mais um inscrito Mais um inscrito? Aí sim véi Grave lá no meu canal É versão Zóio Eu sou o Zóio Carai cadê o Alec? Carai Um Alec tá aqui hein carai Ô seu filha da mãe Você não tá trabalhando não cara? Tô trabalhando Tá trabalhando falando do canal do Zóio maluco? Que tema? Ca 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 É que eu tô procurando emprego Tu também mano Mas você não tá trabalhando? Tô véi mas tem que procurar emprego É o que eu quero fazer coxinha Aí vende coxinha não vende? Não véi Aí vende o que? Maconha Ah malucão Tá tudo graçado Não fala para o salgê Vem gente tá ligado Vem tudo que é luz Tanto bate até que fura Chorou? Choraste? Charlie Brown Junior Mano, pra onde? Que lugar que é esse que eu liguei? É uma lanchonete que vende coxinha Mônica, boa tarde, gente É a Mônica? Isso Ô, Mônica, eu tô triste A minha formiga morreu Morreu? E agora? Ah, enterra ela Não, fui eu que matei? Foi Ô, maldade Ô, tristeza Como é que tá aí na terra? Na onde? Na terra É porque eu sou de outro planeta Ah, tá bom, obrigada Vai ter a guerra? Não, não tem nada não Aqui tá bom demais A hemorroida tá brava, viu? E é? Me vende um arroz com iogurte aí? Se não Tá bom Você tá alagada? Ah Você tá alagada? Tá com... A mulher tá com leque? Que que é isso? Quem fala? Eu tô procurando emprego Tem aí? Jornalzinho amarelo, gato Melhor coisa Então manda a foto da linguiça Você deve ter, não deve? Ah, a sua é pequena, né? Ah, a minha eu não tenho linguiça, gato Eu quero meus dois quilos de linguiça Tem aí, não? É porque você pega na pinça, né? É isso mesmo, e aí? Pois é, né? Roubaram minha mortadela aqui também? Deve ser É isso mesmo Quer namorar comigo? Jamais, filho Por quê? Eu sou bonitão Com essa voz? Boa tarde Queria um remédio para dor de bunda Ah O que mais? Uma piroca, não é surocu Você é tão homem que liga pelo celular Desculpa aí, mano Na próxima eu ligo pela televisão Alô Alô Você conhece o Adalberto? Nem eu queria conhecer É um nome bonito, né? Fala que eu sou lindo Você é lindo Como as pessoas reagem Ao serem chamadas de bonitas Tô vendendo abacate, quer? Moço Você tá passando o trote? Não É que eu tenho problema Você tem problema? Problema de amor Ninguém me ama, entendeu? Ninguém me ama Ninguém me quer Ah, problema de amor Tá bom, então Liga pro Disque Amor, né? Vai pro bate-papo da UOL Tinder Orkut Badu Entendeu? É a MSN Mas você não quer namorar comigo? Não, minha namorada é muito ciumenta Não tem o que fazer não, mano Vai de velho fazendo trote, mano Eu tô vendendo abacate, meu irmão Sabe quantos anos eu tenho? É 52 É 52 50 anos fazendo trote Quando é bom voltar ser criança, né? Ai, mano, desliga o telefone Vai caçar o que fazer, mano Vai vir um X-Video, mano Joga no Globo X-Video Mas o que que é isso aí? É uma coisa que você nunca fez na sua vida, eu acho É que eu não sei essas coisas de internet Eu sou dos anos 60, entendeu? Anos 70? Só tinha bolinha de gude E pebolinho E o trocato lá, o cara, né? É, eu fiquei sabendo que existe um tal de Tinder Que na minha época não tinha isso Então, é bom, mano É bom também precisar de uma mulher, viu? É porque a Lourdes me largou É mesmo? Não perdeu nada, coitada É, eu fiquei sabendo que existe um tal de Tinder É, eu fiquei sabendo que existe um tal de Tinder